Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, mestre! Tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil aqui do YouTube, e tô aqui no Bio Explica pra te dar uma dica de física. E aí, mestre, se tiver um trator com duas rodas que têm raios diferentes, né? A roda da frente menor, a roda da frente maior. Sabe achar ou descobrir qual é a relação entre as frequências de rotação dessas rodas? Vamos lá, então, que o prof. Rafa Sisson vai te explicar. Bom, se eu sei que a roda do trator traseira tem um raio três vezes maior que a roda dianteira desse trator, a gente precisa se ligar que essa é uma questão de transmissão de MCU, de acoplamento de polias no qual, né? As rodas fariam o papel das polias. E se o trator tem uma velocidade de V, esta velocidade é a velocidade com que as rodas giram na sua tangência. Por quê, mestre? Porque é como se o chão fosse uma correia que passa pelos dois pneus e fazem com que eles girem com uma mesma velocidade ou a mesma velocidade com que o chão está passando por eles, já que não há derrapagem, né? Não estão deslizando os pneus em relação ao solo. Então, se eu sei que as velocidades lineares nas periferias das duas rodas são iguais, eu já escrevo aqui, ó, VA igual a VB. Só que a velocidade linear do MCU é igual a 2π raio vezes a frequência da determinada polia ou, no caso aqui, da periferia da roda, né? Então, 2π RA vezes FA é igual à velocidade do B, 2π RBFB. E se a gente simplifica o 2π com o 2π dos dois lados da igualdade, o que sobra é que, Rafa, é igual ao raio da polia da roda A vezes a frequência da roda A é igual ao raio da polia B vezes a frequência da polia B. Só que quando um produto é igual, mestre, quando um produto é constante, lembra isso, na física sempre acontece isso, se um produto é constante, quanto maior for um dos termos desse produto, menor será o outro termo desse produto. Ou seja, raio e frequência aqui são inversamente proporcionais. Isso significa que se o raio da roda B for três vezes maior que o raio da roda A, consequentemente, a frequência da roda B será a frequência da roda A dividido por três, ou seja, três vezes menor. Então, eu posso dizer a mesma coisa, né, mestre? Que a frequência da roda A é três vezes maior que a frequência da roda B. Então, quando num veículo tu souber a relação, a proporção entre os raios das rodas desse veículo, se todas as rodas se movimentam sem deslizar em relação ao chão, a gente pode dizer qual é que é a relação entre as frequências. É só usar o inverso da relação entre os raios. E aí, mestre? Entendeu esse conteúdo? Entendeu esse pedacinho do MCU? Quer saber mais? Quer saber bem fácil assim? Então, te inscreve lá no Bio Explica para assistir as aulas de física comigo, o Prof. Rafa, do canal Física Fácil do YouTube. Aliás, dá um joinha aí, né, mestre? Comenta se ficou alguma dúvida, se conhece algum tipo de acoplamento, que queira saber. E, importante também, pode entrar lá no meu canal e se inscrever para ter mais dicas ainda de física, né? Curtir as aulas, aquela história toda. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima dica aqui no YouTube do Bio Explica. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau, tchau. Tchau.